Mente e corpo fazem uma parte do mesmo sistema. E quando você cuida da sua mente, você começa a cuidar do seu corpo também. E quando você cuida do seu corpo, você vai fazer uma caminhada, uma corrida ali, você vai produzir serotonina, que vai dar aquela sensação de bem-estar. Quando você se alimenta corretamente, por exemplo, 70%, aproximadamente 70% ou 80% da serotonina ela é produzida no intestino, e ela tem conexão com o cérebro e é o restante que é produzido no cérebro. E hoje existem pesquisas que se você se alimenta de forma inadequada, você prejudica o seu intestino, e isso está diretamente relacionado a casos de depressão. Então hoje as pessoas estão se alimentando de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, não busca diversificar a alimentação com legumes, saladas e coisas nutritivas, e come de qualquer jeito. Aí depois tem menos performance, sente mais preguiça, porque o corpo vai gastar mais energia para fazer digestão. Então, aí a pessoa não sabe. Então, cuidar das duas coisas, quando eu cuido da minha mente, eu estou cuidando do meu corpo e vice-versa. Então, está totalmente ligado.